Bom dia a todos aí do colégio, êxito, nono ano de inglês hoje, aula gravada pra vocês. Vamos começar a apostila nova, então a gente vai começar na apostila aí na página número 1, a apostila do segundo bimestre, tá? Então aqui o texto se chama o seguinte, Quando a vida te dá limões, faça uma limonada. É um provérbio bem antigo, tá? Então, dá a ideia de que, tipo assim, quando a vida te dá oportunidades, não desperdice elas, né? Tipo isso, digamos assim. Então, e, bom, eu vou ler o texto pra vocês e depois a gente vai responder as perguntas aí da página número 1, Page número 1, tá? Então aqui, ó, tá falando assim. Orange is the fruit of the citrus species. A laranja, ela é a fruta de uma espécie ali, cítrica, a laranja, né? É uma fruta de uma espécie cítrica. Ela contém aí uma lista impressionante aí de nutrientes essenciais, né? Vitaminas, minerais pra saúde, pro crescimento e desenvolvimento. E outras, entre outros exemplos ali, né? It's highly valid for its vitamin C content being a source of vitamin C for most Americans. Então, esse alto valor, né? Esse alto valor aí, que tem das vitaminas, ele tem muita vitamina C, né? Então, ele é um dos mais, como eu posso dizer aqui, é um dos mais consumidos pelos americanos. Então, o suco da laranja, né? A gente tá falando aqui de laranja, né? Então, ele é um dos mais consumidos pelos americanos, ok? Brasil is the world's biggest producer of oranges. Producing about one third of the world's production. E o Brasil é o maior produtor de laranjas do mundo, produzindo aí, em média, um terço das laranjas no mundo. Então, o Brasil é o maior produtor de laranjas do mundo, né? São Paulo, no Brasil, e na Flórida, nos Estados Unidos, são as duas maiores process-orange-produções do mundo. São Paulo, no Brasil, e na Flórida, nos Estados Unidos, são as duas maiores que produzem as laranjas, o processo das laranjas ali, no mundo. São as regiões ali, São Paulo e Flórida. Então, são essas duas aí, são as que mais produzem aí, né? E, ok? Então, hoje os estudantes vão visitar, eles estão indo visitar aí uma plantação de laranja, tá? E eles vão entrevistar um dos gerentes ali, né? O senhor Miller. E ele quer saber sobre a carreira, eles querem saber sobre a carreira dele e também sobre a produção, né? E eles têm preparado, eles prepararam algumas perguntas aí. O aluno Luca, o Luca ali vai fazer a primeira pergunta aqui, ó. Sir, how long have you worked here? Senhor, quanto tempo você trabalhou aqui? Aí o manager, que é o gerente ali, falou assim, I've worked here for 15 years. Eu trabalhei aqui por 15 anos. Aí aparece o outro estudante, Peter. Have you always been a manager? Você sempre foi? Você sempre foi um gerente, um administrador, né? No, I haven't. I've started as a senior supervisor, and now I'm the operations manager. Não, eu comecei como um supervisor, na verdade. Eu nunca fui gerente desde que eu entrei aqui, né? E agora eu estou na operação aí da gerência, né? Desde 2017. Então, aí ele falou, I've been a manager since 2017. Ele quis dizer isso aí que tá desde 2017 na gerência, né? E o Derek, outro estudante. What is an operations manager responsible for? Qual que é a responsabilidade dos direitos pelas operações, né? E aí ele, an operations manager is a senior role which involves overseeing the production of goods and provision of services. Então, ele falou assim que, por exemplo, no caso, os gerentes administrativos das operações, eles envolvem aí a produção, né? O que produzir, né? Então, ele vai verificar a qualidade do serviço que tá sendo feito, ok? Então, aí ele vai analisar se o serviço que tá sendo feito é bom ou ruim, né? Pra ele passar pro alto escalão, né? Ok? Aí a Su, outra menina ali, perguntou assim, ó. O que que é produzido nesta plantação, né? Aí ele vai falar assim, ó. It's produced several kinds of citrus juice as lemon, tangerine, grapefruit and orange. Então, ele diz que é produzido lá diversos tipos de frutas e de sucos cítricos, como o limão, a tangerina, o grapefruit e a laranja. Então, não é só, eles não só tão plantando laranja, eles produzem diversos tipos de suco de diversas outras frutas, né? E o Josh perguntou aqui, ó. How much orange juice does its company produce? Quanto que custa o suco que essa empresa produz? Aí o manager, o diretor falou assim, ó. It produces 10,000 bottles monthly. Produzido, em média, ali, 10 mil garrafas por mês ali, né? Na verdade, é isso. Então, o Josh perguntou, na verdade, nem o preço. Ele perguntou quanto de suco de laranja que essa empresa produz. Não o valor, tá? Aí ele falou assim, que produz 10,000 garrafas por mês. 10,000 garrafas de sucos por mês. Aí o Luca, oh, that's quite a lot. Nossa, é bastante, né? E o manager, o diretor, falou assim, ó. We intend to double our production in five years. Nós pretendemos dobrar a nossa produção daqui a cinco anos. Em cinco anos. We have developed a new system of packaging de juicy. Então, nós criamos um novo sistema, desenvolvemos um novo sistema de... Como que eu posso dizer? É um sistema ali de... Não é empacotar, mas é um sistema novo de usar os sucos, né? De fazer as garrafas, né? De colocar o suco dentro da garrafa. Eles criaram um novo estilo ali, tá? Ok? It will revolutionize the market. Isso vai revolucionar o mercado futuramente. Ele tá falando que é... Quanto mais eles terminam de fazer rápido ali, o processo depois de colocar o suco na garrafa e lacrar as garrafas facilmente, né? Good news, I love orange juice. Nossa, ótima notícia. Eu amo suco de laranja, disse o Peter, que é estudante. Então, agora é a sua vez ali, no final, na letra... Na número dois ali embaixo, ó. Da página, na primeira página, tá, pessoal? How long have you studied at the school? Ok, então. Quanto tempo você estudou nessa escola? Então, aqui é... É uma opinião sua, tá? Então, tá perguntando assim... How long have you studied at the school? E aí, o que você vai fazer? Eu vou compartilhar aqui. Aí, eu vou... Vou fazer o seguinte aqui. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, tá? Vou ver aqui. Então, a número dois ali... A número dois tá assim, ó, né? Você pode começar lá assim. I've studied... I've studied... Here for... Aí, você vai colocar... Preencher com... Quanto tempo vocês têm... Você tá estudando aqui, né? No caso aqui, estou me referindo ao colégio êxito. Quanto tempo vocês estão estudando aí no colégio êxito? Você coloca ali, ó. Pode responder assim. I've studied here for... Aí, coloca, sei lá... Two years... Three years... Four years... Tá? Só um minutinho, pessoal. Só um minutinho, pessoal. Só um minutinho, pessoal. Então, o que acontece aqui? Aí, você vai colocar... Você vai responder ali. I've studied here for... Tal ideia, tá bom? Então, você vai colocar... Quantos tempos você estudou aqui? No caso, estamos falando do colégio êxito. Tá bom? Então, você pode responder aí um exemplo, né? Vamos supor que você faz curso em outra escola também. Escola de idioma. Vamos supor. Ah, eu tô estudando inglês na... Na GIFT. Ela coloca assim. I've studied English at a GIFT school for... Por exemplo. Aí, você vai colocar a quantidade de anos aí. Three years... Two years, né? Agora, claro. Se você não estudar na GIFT, você tira esse GIFT aqui, ó. E coloca outro lugar. O nome de outra escola que você esteja fazendo algum curso. Pode ser de inglês, espanhol. O curso que você quiser. E aqui, exemplo, eu tô usando pra... I've studied... Here, né? Ou I've studied... Posso apagar essa aqui? Colocar... É... Êxito, né? Aí, eu tenho estudado no Exit por... Eu estou estudando no Exit por quanto tempo? Aí, você que escreve, tá? Então, essa é o número 2, ok? Só pra vocês preencherem aí. Vamos pra página 2 agora, tá, pessoal? Vamos colocar aqui em página 2, tá? Página 2, nós temos aqui a letra A, ó. Escreva the past participle of the verbs in the correct spot. Então, você vai escrever o passado, né? Participio dos verbos, ok? Então, vamos ver aqui. Regulares. Então, o que nós temos aqui? Temos ali na letra A... O que que tá marcado ali na letra A? Temos o... Arrive, né? Tá vendo a ponte ali? A letra A tem a imagem de uma ponte. Certo? Tá a imagem de uma ponte. Temos o verbo arrive, né? E arrive em inglês... Deixa eu escrever. Esse verbo aqui... Tá no presente, né? Ele significa chegar. Quando você chega de uma viagem... Arrive. Você chega, né? Ok? O passado do arrive... Arrived. Então, o que que você vai fazer nessa página 2 aqui? Na atividade número 3. Deixa eu colocar aqui a atividade número 3. Atividade número 3. Aqui é a letra A, né? Ó, isso. Arrive. Então, você vai escrever o arrived. Porque o verbo... Ó, aqui o arrive tá no presente. Eu vou mudar ele pro passado. Então, arrive é chegar. E arrived chegou. Então, a gente vai escrever o arrived. Tá? Então, você escreve o arrived lá. Na letra B aqui. Tá olhando ali uma... Parece uma cabana, né? Tá escrito ali o... O verbo leave. O leave, ele pode ser... Esse verbo aqui. Ele é o verbo morar, né? Viver. Esse é o presente dele. Certo? E aqui o passado. Lived. Então, se vive é morar, viver. Lived é morou e viveu. É o passado. Então, você vai marcar o passado. Então, vocês vão escrever o passado aqui, tá, pessoal? Pode marcar lá. Vamos na letra C aqui. É a imagem da letra C. Study, que é o verbo estudar. Qual que é o passado do estudar? Vê aí. Tá do lado dele. Olha aí. Tem study. E qual que é o outro ali? Studded, né? Aí você coloca studied lá na letra C. Porque aqui nessa... Nessa número 3 aqui, pessoal, você tem que colocar o verbo no passado. Tá? Então, esses verbos que eu tô marcando aqui, eles têm que estar no passado. Então, o arrive, ele vai virar o quê? Arrived. O leave, leave it. O study, preencham lá. Qual que é o passado do study? Tá? Letra D de dado aqui, ó. O verbo travel, que é viajar em inglês. Como que é o passado do travel? Que é viajou. Escrevam lá. Tá? Na letra E. Esse verbo aqui, wash. Lavar. Qual que é o passado do wash? Qual que é o passado do verbo wash? Escrevam lá. Não é pra copiar isso aqui não, tá, pessoal? Arrive, leave, study, travel e wash. Isso aqui é um exemplo. Você tem que colocar o verbo wash no passado. O verbo travel no passado. O study no passado. O leave, já tá colocado ali, ó. Ficou leave it. O arrive, arrive it. Então, esses aqui estão certos. Deixa eu marcar aqui. Esse arrive it, ele tá certo. E o leave it, também tá certo. Esses dois estão certos. Tá bom? Eles estão no passado. Tá bom? E agora vamos ver qual que é o study, do travel, do wash. Qual que será o passado deles? É facinho, pessoal. Tá bom? Então, e na F aqui, temos o work. Tá lá a dentista, né? O work, pessoal, é o verbo trabalhar. Como que esse verbo vai ficar no passado? Como que a gente coloca ele no past participle? Past participle, que a gente fala, né? Passado do participio, né? Do passado, né? Então, o work, que é trabalhar. Como que ele vai ficar no passado? Como que vai ficar trabalhou? Aí vocês escrevem isso. Tá bom? Vejam os exemplos aqui, tá, pessoal? Então, aqui, tem aí os exemplos da número 1 ali. Temos arrived, studied, traveled, bought. Ok? Tem um monte de... Então, façam essa letra F aí, tá? E tem a G também, né? Aqui do outro lado tem a G também. Vamos ver se aqui. A G. A G é buy. O verbo buy é comprar. Como que é o buy no passado? Escrevam aí, tá? O G, o H, agora, é o verbo drink, que é o verbo beber. Como que é o passado do drink? Qual que é o passado? Escrevam lá, ok? Qual que é o passado do verbo eat? Eat é comer. Qual que é o passado do verbo eat? Coloca lá o passado, tá? J ali. Qual que é o passado do verbo go? Tá no presente. Ele é o verbo ir. Qual que é o passado do go? A letra K ali, o have, que é o verbo ter. Qual que é o passado do verbo ter? Escrevam, procurem, né? Tem que procurar, tá, pessoal? E o passado do verbo aqui, o último, read, que é o verbo ler. Como que ele fica no passado? Eu sei que no português o ler é o quê? No passado é leu. No inglês temos o read, que é no presente. E qual que é o passado do read, tá? Então, aqui vocês têm que procurar na internet. Ou aqui mesmo, tem aqui na própria página, aqui, ó. Tá vendo esses verbos aqui, ó? Tá vendo esses verbos que estão nesse trecho aqui, ó? Esses verbos? Eles estão no passado. Então, eles estão... Esses verbos aqui, eles pertencem a essas questões aqui. Basta você colocar no lugar adequado. Tá bom? Então, essa aqui é a página 2, pessoal. Espero que vocês tenham entendido a página 2, tá? Vamos de página 3 agora. Página 3 agora é... Complete the blanks with the present perfect. Complete. Ali, o presente perfeito. Esse present perfect, ele é bem complicado. Por quê? Eu vou dizer por quê. Ele não é... Bom, todo mundo sabe que o verbo have, ele significa ter, certo? E temos o has, que é igual ao ter. Ué, professor, mas por que a gente tem dois verbos ter aqui? Por que a gente só não usa o have? Porque o have nós usamos com os pronomes I, que é eu. You, que é você. We, que é nós. E o they, que é eles ou elas. Então, a gente vai usar... A gente fica assim, ó. I have, you have, we have e they have. Ok? E o has, a gente vai usar o quê? A gente vai usar o he, que é ele. Homem ou menino. O she, que é ela. Pra ela, né? Pra mulher ou pra menina. E o it, pra ele ou ela, pra objeto ou animal. Tá? Então, a gente fica he has, she has e it has. Só isso, tá? Mas isso aqui... Só que aqui, pessoal, no present perfect, esse have e o has, eles não são considerados verbos. Eles são obrigatórios a gente usar no present perfect. O que significa presente perfeito. É obrigatório a gente usar eles, só que eles não podem ser traduzidos pro português. Então, vamos lá. Na número 1. Vou dar um exemplo pra vocês aqui, ó. Número 1 dá pra... Número 4, né? Número 4. Vamos fazer o número 1 aqui? Número 1, ok? Então, tá marcado ali. O rapaz tá... I, que é eu, certo? O I, ele combina com o quê? Com o have. Então, eu vou colocar aqui, ó. I. O have, ele é obrigatório ter. Tá? Ele é obrigatório ter no present perfect. I have, ok? Depois desse have, aí tem que vir o verbo. Ué, professor, mas você falou que o have é verbo. Não, o have, ele é verbo. Só que nós estamos falando do... Present perfect. Present perfect. Perfect. Desculpa. Present perfect. Se nós estamos falando do present perfect, nesse caso, o have, em específico, ele vai ser considerado somente um auxiliar. Ele não vai ter tradução. Então, aqui nós não podemos considerar ele como um verbo. Quando a gente estamos usando no tempo do present perfect. Então, aqui, o have, ele é só um auxiliar. Ele não pode nem ser traduzido para ter. Aqui. Nem ele, nem o has. Então, mas ele vai ser obrigatório usar na frase. Então, a primeira coisa que você vai ver nessa frase aqui. Você vai ver primeiro o pronome. Se ele é um pronome pessoal, né? I, you, he, né? Você vai ver primeiro ele. Aí começou com I, aqui. Então, a gente vai usar o have depois. I have. Depois do have, aí vai vir o verbo. O verbo tem que vir no passado. O verbo vai ter que vir no passado, tá? Então, aqui, no caso. Aqui, essa primeira pergunta, já está respondida, né? Está uma fábrica aqui e o rapaz, ele fez o quê? Está escrito assim. I, aí tem esse negócio para preencher. To Japan, to visit the Toyota planet. Ok? Certo? E entre parênteses, está escrito o quê entre parênteses ali? Travel. Travel é o quê? O que é travel em inglês mesmo? Travel é o verbo viajar. Então, o que vocês vão fazer nessa atividade? Todas as palavras que estão, todos os verbos que estão ali entre parênteses, toda frase tem, tá? Todos os verbos que estão aqui entre parênteses, você vai acrescentar esse verbo na frase. E esse verbo, ele tem que estar, deixa eu ver, no passado. Então, esse verbo vai ter que estar no passado. É obrigatório. Então, vamos lá. I have. Então, tem travel. Qual que é o passado de travel? Vamos lá. Eu vou marcar aqui, ó. Então, o passado de... O passado de viajar é travel-at. O que mudou para o travel? O travel no i até o l, aí a gente fez o quê? A gente acrescentou o ed. Então, nós acrescentamos o ed e ele virar de viajar, ficou, viajou. Então, travel é presente e travel-at é passado. E quando o verbo tem esse ed no final aqui e ele está no passado, ele está no... O verbo está no passado, ele é chamado de verbo regular. Esse aqui é o verbo regular. Tá bom? Depois eu vou explicar mais pra frente o que é verbo regular e irregular. Então, I have traveled. Se você fosse traduzir ao pé da letra, ficaria eu tenho viajado. Só que melhor... Não ficou legal. Ninguém fala eu tenho viajado, né? Então, eu viajei, né? E agora eu vou completar aqui. Eu viajei... Ok. To Japan. Para o Japão. Ok. To visit. Para visitar. Ok. Toyota. Land. Para visitar aí a Toyota, né? A Toyota é uma das maiores fabricantes de carros. Tá bom? Então, ficou essa alternativa à resposta aqui, pessoal. I have traveled. Tá vendo? Então, o have aqui, ele não pode ser usado como verbo. Ele é usado como um auxiliar. Então, o verbo aqui, no caso, em questão, vai ser o travel-at. Então, ele vai ter que estar no passado. Então, a primeira coisa que tem que pensar nisso, né? Vamos na letra B aqui. Na letra B, tem outra imagem ali, ó. Entre parênteses está o verbo be, que é ser ou estar, né? We, né? Quando começamos com o pronome we, é nós. A gente usa... Vamos pra cá. We? A gente usa o we com qual? Com have ou com has? Com have. Então, já marca ali. We have. O quê? Aí, vocês vão acrescentar o verbo. Ok? O verbo que está entre parênteses. E depois você completa a frase. Lembrando que esse verbo que está em parênteses, entre parênteses, ele tem que estar no passado. Ele tem que estar no conjugado e no passado. Tá? Aí, vocês vão completar o número 1, A, B, C e D. Ok? Eu sei que não é fácil. Tá? O present perfect. É chatinho. Depois eu vou fazer um vídeo só explicando isso. Mas é chato mesmo. É chatinho. Não é fácil. Tá bom, pessoal? Mas tentem fazer aí pra ver como que vai ficar. Tá? Se não conseguir, tudo bem. O importante é tentar. Primeiramente, né? Ok? E embaixo aqui, ó. Tem quatro placas ali escritas assim, ó. Be careful. Essa palavra aqui, pessoal. Ixi, o que aconteceu aqui? Be careful. Essa palavra significa, é... Fique atento. Fique alerta, sabe? Toma cuidado. Ok? E aqui tá escrito present perfect. Aqui temos os pronomes aqui. É pra você tomar cuidado, tá? Fique atento. Então, vou dando exemplos aqui, ó. Vou te explicar tudo aqui. Então, fique atento aqui no present perfect. Tá vendo aqui, ó? I. Olha os pronomes pessoais. I, né? Aí depois tem o que é eu. Ok? You, que é você. Ok? We, que é nós. E they. They, que é eles ou elas. Pra objeto, animal, pessoas, pra tudo. É plural. O they. Eles ou elas, né? E, bom, aí se a gente vai usar... A gente tem que acrescentar o have. Tá? A gente usa o have. E depois o próximo que vem, o verbo no passado. E no caso do he, que é ele ou ele, pra homem e menino. E o she, pra ela, que é ela, né? Pra mulher ou pra menino. E o it, pra ele ou ela, pra objeto e animal. Você vai usar o... Pra responder com o has. Lembrando que aqui o have e o has, eles não são como... Não são considerados aqui nesse... No present perfect. Verbos. Eles são auxiliares. Tá bom? Então, toma cuidado. Ok? Outra coisa que vocês têm que tomar cuidado aqui. Eu vou explicar agora pra vocês o que é verbo... Verbo regular. E verbo irregular. Pessoal, o que é verbo regular e irregular? Vamos lá. Vou começar com o verbo regular. Bom, nós temos aqui o verbo em inglês. Deixa eu diminuir aqui. Study. Estudar. Esse é o verbo no presente, tá, pessoal? Esse verbo aqui, ele tá no presente. Que é o verbo estudar. Vamos jogar esse... Como que fica esse verbo no passado? Vou abrir parênteses aqui. Vou escrever study. Eu vou tirar esse y. E eu vou apresentar o... E-E-D no final. Agora, presta atenção comigo. O study é estudar. Olha o passado dele. Study. Você acha que mudou a pronúncia? Mudou bastante? Study. 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 Você acha que mudou muito? Você acha que ele ficou um pouco parecido ainda? Study. Presente. Study. Passado. Você acha que mudou bastante? Eu acho que não mudou. Não mudou. Então, quando a gente pega um verbo no presente e coloca... E muda ele para o passado. Se a pronúncia, ela ficar parecida, semelhante, ele tá no... Ele é um verbo regular. E aqui também você reconhece que é um verbo regular, porque a gente apresentou i-E-D no final. Os verbos irregulares, eles não têm esse i-E-D. Não tem i-E-D e i-E-D no final. A maioria dos verbos que tem i-E-D no final, i-E-D no final, quando eles vão para o passado, eles são regulares. Tá bom? Agora eu vou falar para você o que é o verbo irregular. Vou dar um exemplo agora. Temos um verbo aqui, o go. Que vocês sabem que é o verbo ir. Ele é muito famoso. E qual que é o passado do go? No português, o verbo ir, o passado é fui. No inglês, go é ir e o passado dele é went. Nossa, que estranho. Não mudou muito, não mudou? Go no presente e went no passado. Go é ir e went é foi. Você acha que tem alguma coisa? Mudou esses verbos? Com certeza. Não tem nada a ver. O jeito de escrever, o jeito de pronunciar, completamente diferente. Isso é um verbo irregular. Então, os verbos irregulares são o quê? Quando eles estão no presente, eles vão para o passado, eles mudam completamente. Isso é um verbo irregular. E o verbo irregular, ele tem o quê? Ele está no presente, ele vai para o passado, mas ele tem só algumas modificações. Como você coloca o i-E-D no final, o i-E-D no final. Vamos dar outro exemplo aqui. De verbo i, de verbo regular. Aqui, play. Jogar, né? É play, jogar, brincar, praticar. Qual que é a passada do play? Play, play it. Mudou muito? Play e play it. Não mudou muito, não. A gente só colocou o quê? O i-D no final. Só colocou o i-D no final. Então, é um verbo regular. E mais um verbo irregular aqui? Deixa eu ver aqui. Vamos ver aqui um verbo, o be. Ok? O verbo irregular aqui. O be, o passado dele é o us e o were. Tem alguma coisa a ver? O be, o verbo to be está no presente. Olha o passado dele. O us e o were. Tem alguma coisa a ver? Nada a ver. Mudou muito aqui. Então, se mudou muito, ó. Do presente. Se ele vira para o passado e muda muito, ele é o irregular. Agora, se ele não muda muito, só tem alguns acréscimos de palavras, de letras, aí é o verbo regular. Quando a gente muda do presente para o passado. Tá bom? Então, aqui é outro tema que você tem que tomar cuidado. Então, tomem cuidado com os verbos irregulares no passado, tá? Tomem cuidado com os verbos irregulares. Então, vamos para a próxima aqui, para a número 4. Página número 4. Só para dar um exemplo aqui, tá, pessoal? Página número 4 aqui. Olha as fotos, tá? O que aconteceu? Escolha. Aí você vai preencher aqui. É stop, né? Tem o stop, tem o go, tem o clean, tem o fall, tem o close e tem o have. Então, vamos aqui, ó. Stop é o que mesmo? Deixa eu marcar aqui um pontinho aqui. Você vai escolher uma dessas. Stop é parar, né? É o verbo parar. Depois temos outro aqui. O que é esse aqui? Qual que é? O próximo verbo go, que é ir, né? Clean. É limpar. O verbo limpar. Depois tem o fall, que é cair, se não me engano. Depois temos o close, que é fechar. E depois nós temos o verbo half, que é o verbo ter. Ok? Então, esses verbos aqui que a gente vai usar nessa... 3, 4, 5, 6. Então, temos aí... Temos aí esses 6 verbos. Eles vão ser usados... Aqui. Vão ser usados aqui. Claro, no seu devido lugar. Então, aqui, por exemplo. Lembrando o quê? Vamos no número 1. Ah, aqui. Lembrando o quê? O que vai acontecer aqui? O que você vai fazer? Primeira coisa que você vai fazer. A letra A começou com o R. Certo? A letra A começou com o R. A gente vai usar depois o have ou o has? Qual que a gente vai usar? A gente vai usar o has. O has aqui, ele tem que ter. Ele vai ser um auxiliar. Peraí então, pessoal. Ele e o... Tanto ele quanto o have, ele tem que ter no present perfect. E o have e o has não vão ser... Eles vão ser auxiliares. Tá bom? Então, he has. E aí, a gente vai escolher o verbo. Vamos escolher um verbo aqui? A número 1 ali. Olha a letra A aqui. Tá como aqui, ó. Tem o antes, né? Before. Tem o antes aqui, ó. Before. E o depois, o quê? E o after, depois. E antes, ele tá o quê? Ele tá sujo, o tênis, né? Ele não tá sujo? E depois, ele tá o quê? Tá limpo. Então, he has o quê? A gente vai escrever o quê aqui? He has. E o verbo... Qual que é o verbo limpar aqui? Olha aqui. O verbo limpar é esse clean. Você vai colocar o clean aqui. Só que esse clean tem que estar o quê? No passado, ele não pode estar como clean. Qual que é o passado do clean? He has cleaned. 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 Ficou assim. Essa número A. Tá certinho aqui. Então, se tem ED no final, ó. É um verbo regular. Ok? Lembrando que esse verbo, ele está no passado. Como que eu sei que você vai colocar no passado? Porque tem ED no final, ó. Tá vendo? Tem ED no final. E o verbo original é esse aqui, ó. É o clean. O passado do clean. Cleaned. Então, aqui ele está dizendo assim, ó. Ele limpou os sapatos dele. Olha aqui como que está. Antes, né? A before, estava sujo. After, depois, está o quê? Está limpo. Então, ele limpou os sapatos deles. Tem que limpar os sapatos dele. Ok? Na letra B de bola, aqui você está fazendo... Está o quê aqui? O rapaz está com... Antes, né? Está o quê aqui? Parece que ele está... Um dia chuvoso. Aqui, né? Ele está limpando o celular. E após, depois está um dia ensolarado. Então, aqui começa com EAT. Vamos na letra A. EAT, né? Deixa eu... EAT, certo? O EAT, ele combina com HEAVY ou com HAS? Qual que combina o EAT? Qual que vocês acham aí? É HAS? HEAVY ou HAS? HAS, né? Então, bota o HAS aqui. Ok? E agora, depois disso, que a gente colocou o HEAVY ou HAS, aí vai vir o verbo. O verbo tem que estar no passado. Mas que verbo que será que é? Qual desses verbos vai ser? Eu acho que o verbo CLEAN não é mais, porque ele já foi usado. Vamos colocar um negocinho aqui no CLEAN? Vou colocar um... Peraí, pessoal. Desculpa. Vou colocar isso aqui, ó. Uma cruzinha, tá? No CLEAN. Porque o CLEAN já foi usado, ó. Ó, esse CLEAN, ele já foi usado. Então, não vai usar mais ele. Qual desses verbos a gente vai usar agora, então? STOP, GO, FALL, CLOSE YOUR HEATH. Temos que colocar eles pro passado, tá, pessoal? Então, vamos colocar o que agora? Ele parou. Ué, vou usar o STOP. O que você acha de usar o verbo STOP? Por que, professora, a gente vai usar o STOP? Porque não tava chovendo e depois não parou. Então, STOP é parar. Então, ele estava... Vamos ver, então, vamos marcar o STOP. Deixa eu tirar aqui em cima. Vamos marcar aqui, ó. Claro que não podemos deixar o STOP aqui normal aqui. Ele tem que ir pro passado. Que esse STOP aqui é parar no presente. O passado dele a gente coloca mais um P. Vamos colocar mais um P. E E D no final. It has stopped. O que? It has stopped raining. Então, a frase vai ficar assim, ó. Parou. Ele tem parado de... Ele parou de... Vou ver. Então, fechamos a letra B. Tentem fazer aqui as demais, ó. Olhando a imagem, analisa a imagem, tá? E vê o verbo. Um desses verbos aqui, ó. Um desses aqui, ó. Que a gente vai usar. Ok? Então, pessoal. Até a número... É a número 4. Ok? Então, façam aí da número 1 até a número 4. Ok? Página número 1. Ok? Página número 1 até a página número 4. Pessoal, outra coisa que vocês têm dúvida, depois, se vocês tiverem, é sobre o trabalho de inglês, né? Eu passei o trabalho de inglês pra vocês. Sobre black lives... Black lives or lives, ok? Black lives matter. Ok? Vidas negras importam. Tem gente que fala black lives matter ou black lives matter. O que vocês vão fazer? Vocês vão fazer um trabalho em inglês e português. Vão pesquisar na internet sobre casos de racismo, tá? Que aconteceram. Como que a gente pode... Vocês podem fazer um texto sobre o que é racismo. O que é um racismo? Um texto em português e inglês, tá? Sobre o que é racismo. Como surgiu o racismo? E como que o racismo afeta as pessoas? Como que ele prejudica as pessoas? Será que nós todos... Será que todo mundo aqui tem... Temos chances iguais de conseguir um emprego? Será que um cara que tem dinheiro, ele tem uma... A mesma educação, o mesmo colégio, o mesmo nível de instrução que uma pessoa pobre? Será que a população... Um cara que é branco e rico, ele tem a mesma oportunidade que um cara que é negro e pobre? O que vocês acham? Claro que não. Então, vocês vão fazer o quê? Vão pesquisar sobre o racismo. Vocês vão escrever casos chocantes de racismo. Como que nós podemos combater o racismo? Como que nós podemos combater o racismo? Também? Então, eu quero textos de inglês e português. Vocês podem encontrar na internet, lá no Google tem muita coisa, tá? E o trabalho tem que ter capa, ok? Nome completo do aluno. Pode fazer em dupla, tá? Pode ter o nome completo. Tem que ter o nome completo. A capa pode ser algo do encontro combatendo o racismo. Então, tem que ter a capa, algo combatendo o racismo. O que mais? Tem que ter o nome completo do aluno, o nome do colégio e a série que ele tá. O trabalho, ele pode ser digitado ou manuscrito. Aí, você escolhe, ok? Então, aí, depois vocês podem enviar pra mim. Se vocês não conseguirem enviar no Google Sala de Aula, vocês podem enviar no meu WhatsApp, no privado. Eu aceito. Porém, como eu falo, eu ainda não postei o trabalho. Eu acho que eu postei o trabalho de vocês já. Se vocês quiserem já dar uma lida lá, no Google Sala de Aula, no ano, lá tem o trabalho de inglês. Lá, acho que vai estar tudo com detalhe lá. Se não tiver, eu coloco depois, tá? Então, é isso aí, pessoal. Vocês vão fazer um trabalho sobre o racismo, como devemos combater o racismo. E casos de racismo aí que aconteceram, que chocaram muito, bem, né? Vocês escrevem lá, pesquisem, ok? Qualquer dúvida, vocês me chamem. No WhatsApp ou no grupo lá. Bom, é isso aí hoje, ok, pessoal? Então, bye-bye, pessoal, por hoje, tá? Aí, posto, vocês podem mandar essa atividade aqui, pra mim, no WhatsApp mesmo, no privado. Se vocês não conseguirem enviar no Google Sala de Aula, manda pra mim no privado mesmo, tá bom? Página 1 até página 4. Bye-bye, pessoal. Have a good day, right? Tchau, tchau.